Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos começar uma série sobre matemática financeira utilizando o Excel. Recebo muitos pedidos para poder criar uma série sobre o uso das funções financeiras dentro do Excel. Então aqui nós temos um primeiro vídeo onde nós vamos tratar sobre essas funções financeiras e como fazer a resolução dessas equações trabalhando com o Excel. Aqui eu estou relacionando a função do montante com o capital, a taxa e o número de períodos. Essa aqui é a equação do montante para juros compostos. No Excel nós temos essas funções definidas como sendo o montante o valor futuro, o capital o valor presente, o i é a taxa dentro do Excel e o n ele chama de número de períodos. Então aqui eu vou construir um exemplo onde eu vou relacionar cada uma delas para poder fazer a resolução e o uso dessas funções. Então por exemplo, toda vez que nós estamos trabalhando com o capital, o capital sempre vai ser o que? Vai ser o valor de hoje, o valor presente. Então por exemplo, se eu quero aqui fazer uma relação de montante conhecendo o capital, atual, conhecendo a taxa e também o número de períodos, nós podemos montar aí a função. Então só relacionando aqui o que nós vamos calcular. Então para determinar a montante, ao invés de criar uma fórmula, nós vamos já trabalhar direto com o que o Excel tem disponível aí. Então nesse primeiro caso que eu vou resolver aqui, eu vou encontrar o montante. Então eu vou marcar aqui como uma célula em amarelo. E os outros valores, que vão ser os valores colocados, digitados, eu vou trabalhar aqui com a cor verde. Só alterando aqui. Então dado um valor de capital, vamos supor, eu vou colocar aqui um valor de mil reais. A taxa, nós vamos colocar aqui uma taxa de 5% e um número de períodos. Vamos colocar aqui por 10 meses. Qual vai ser esse montante? Então olhando aqui, a função que nós vamos usar é a função VF. Então vai ficar igual a VF. Abre parênteses. A primeira coisa que ele pede é a taxa. Então a taxa vai ser designada aqui por 0,05. 0,05. Número de períodos. Número de períodos está aqui embaixo. Vai ser o tempo que vai ser capitalizado isso daí. Aqui eu uso ponto e vírgula, ponto e vírgula e vou entrar com o valor presente. Fecho parênteses e ele vai trazer lá qual é o valor futuro com relação a essa aplicação. Aqui eu vou configurar essa célula para moeda também. Aqui com uma porcentagem. E aqui mantenho da mesma forma. Observa que quando ele traz esse valor, ele traz o valor como sendo um valor negativo no fluxo de caixa. Toda vez que a gente trabalha com as funções financeiras no Excel, nós temos que observar esse detalhe. Então se nós viemos aqui na parte de formatação de células, ele vai trazer essa formatação desta forma. Toda vez que você entra com o valor de capital, se você entrar aqui com um valor positivo, ele sempre vai apontar aqui como sendo um valor negativo. Seria um valor que vai ser feito a uma retirada daqui a 10 meses. Então por isso que ele traz esse sinal negativo. Não quer dizer que seja negativo. É apenas uma convenção quando você mexe com o fluxo de caixa. Então ali está definido como sendo o nosso montante. Se nós aplicarmos a equação aqui, ela vai ficar como? Vai ficar igual a um valor de capital, só para a gente poder ter ideia de como ficaria, né? Vezes 1 mais a taxa. O elevado vai ser aqui o circunflexo ao número de períodos. Ele vai trazer o mesmo valor que nós temos lá em cima, só que sem o sinal que ele já traz na própria função. Então aqui a gente utilizou a função VF para poder calcular o montante. No caso, se fizermos o contrário, eu vou copiar esses caras que estão aqui e vou copiar aqui para baixo. E agora eu vou fazer um cálculo diferente. Agora eu vou, dado o montante, então eu conheço o montante, conheço a taxa e o número de períodos, eu vou fazer o caminho contrário. Então eu vou entrar aqui com o valor de montante que eu conheço, 1.628.89. A taxa, eu vou trabalhar com a mesma taxa, né? 0,05 e o número de períodos, 10. Então eu estou fazendo o caminho reverso. Aqui eu vou usar a função VP. Então a função VP é a função valor presente. O que ela traz primeiro? Traz a taxa, ponto e vírgula, o número de períodos e dois pontos e vírgula aqui com o valor futuro. Observe que agora ele vai fazer o caminho contrário. Como eu entrei aqui positivo, aqui ele vai trazer um sinal negativo. Se eu modificar aqui para um sinal negativo, ele vai inverter, vai trazer positivo aqui e vice-versa. Mas é aquela ideia, né? De você retirar um determinado valor numa determinada data e fazer um depósito desse mesmo valor nessa determinada data. Vou configurar aqui para moeda. Aqui eu vou mudar a forma. Aqui vai ser o valor de porcentagem e aqui eu mantenho da mesma maneira. Então aqui nós utilizamos a função VP para poder encontrar qual é o capital. Vamos fazer a mesma coisa agora. Vou copiar aqui para baixo. Utilizando os mesmos valores, só que agora nós vamos calcular a taxa. Então aqui eu vou marcar como amarelo. Esses valores que estão em verde são os valores que eu vou colocar para poder fazer o cálculo. Então aqui eu vou entrar como 1689. Aqui eu vou entrar como mil, só que para essa função eu preciso entrar como um sinal trocado. Exatamente para ele poder enxergar que ali é o formato moeda. Então o número de períodos aqui vai ser 10 meses e aqui eu vou usar a função taxa. Então entrando com a função taxa, ele pede lá o número de períodos primeiro. Pagamento ainda nosso não vamos trabalhar. O valor presente é o valor do capital, ponto e vírgula e o montante. Aqui ele vai trazer qual é o valor da taxa. Observe aqui, se a gente pegar, alterar aqui para positivo, ele não vai trazer o resultado, porque ele está sendo programado para poder trabalhar sempre com uma entrada negativa e uma saída positiva e vice-versa. Então aqui nós conseguimos calcular a taxa utilizando a função taxa. Mesma coisa nós vamos fazer aqui para poder calcular o número de períodos. Então eu vou colocar aqui como amarelo, que eu quero determinar qual é o valor desse período. E aqui eu vou colocar as três células em verde. Então agora eu vou entrar com o valor de montante, 1689. Mil, a mesma coisa, eu vou precisar configurar a função para ele poder identificar que isso daqui é uma moeda. E aqui eu vou colocar como sendo menos mil. Aqui é uma configuração de porcentagem. E aqui eu vou usar a função np, que é o número de períodos que está relacionado a essa complicação. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Entro aqui com o valor presente e entro aqui com o valor futuro. Fecho parênteses. Ele vai trazer lá, em termos de períodos, ele está com 10,74, porque aqui nós trabalhamos com valores arredondados. Então se eu pegar, alterar aqui para 1689, ponto e oitenta, 1628, ponto e oitenta e nove. Agora vamos mudar aqui. Então é ponto, é vírgula. Assim ele traz o valor correto para o número de períodos. Claro, aqui tem uma diferença justamente por causa do erro de arredondamento que ele traz na própria configuração. Aqui, por exemplo, se você tivesse várias outras entradas e quisesse trabalhar isso daí de uma outra forma, nós vamos abordar nos próximos vídeos como fazer isso. Então aqui é só um vídeo onde nós estamos mostrando basicamente as quatro funções que estão relacionadas na matemática financeira básica, utilizando taxa de juros compostos. Nos outros vídeos nós vamos também conhecer aqui o que são essas outras funções. PGTO e TIPO, que estão relacionadas à parte de série uniforme de pagamentos. Então aqui é um vídeo básico sobre matemática financeira dentro do Excel, que nós vamos dar continuidade nessa nova série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de fazer inscrição no canal, continuar acompanhando aí a série e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí